Esse programa é muito ruim, isso, mas pra ficar mais ou menos, ou pra ficar pior, pra falar de esporte, nosso jornalismo Cardão Nogueira apresenta hoje mais um integrante do grupo. Querido ouvinte, com nós hoje aqui pra falar de esporte, o nosso correspondente esportivo, o repórter dos repórteres, ele que sabe tudo de todos os esportes, Hilário, Felício, Alegrite, Palavria, o repórter que tem o dom. Agora no Noite 87 vamos falar de esportes, é o novo quadro que tem aqui no Noite 87, com dois participantes vão trazer pra nós as informações esportivas aqui no Noite 87. Boa noite Cardão. Querido ouvinte, boa noite, estamos aqui pra falar de esportes, chamando o repórter dos repórteres, aquele que sabe tudo de bola de todos os esportes, Inácio, Felício, Alegrite, o repórter que tem o dom. Boa noite Inácio. Boa noite Cardão, estamos aqui pra falar de esportes, vamos falar do Campeonato Balaio, o Campeonato Balaio que tem na sua liderança o Kedá, com 22 pontos também, o Pegã, com 22, e o T-T-M com a terceira colocação. Por favor, querido ouvinte, vamos trazer as informações do futebol brasileiro, vamos deixar o Campeonato Balaio para o restante da semana, já que o ouvinte do Noite 87 não tem interesse no Campeonato Balaio, porque você em especial tem tanto interesse assim no Campeonato Balaio. Boa noite Cardão, temos interesse porque jogamos o Cartola no Campeonato Balaio, queremos saber como está o nosso time no Campeonato Balaio, porém, já que não interessa, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Pois não, querido ouvinte, traga então pra nós a classificação final, pelo menos os quatro primeiros, os quatro últimos e aqueles que subiram para 2016 e exportaram a Série A do Campeonato Brasileiro. E também, a abreviação do Campeonato Brasileiro 2015, por favor. Isso aí Cardão, vamos trazer então a classificação final do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o Corinthians, o Atlético MG, o Grêmio RS e também o São Paulo SP, nas primeiras quatro posições indo para a Libertadores do ano que vem. Cairo para a segunda divisão, a Série B, o Havaí, o Vasco RJ, o Goiás G.O. e o Joinville. Enquanto que subiu para a primeira divisão do ano que vem, o Botafogo RJ, o Santa Cruz PE e o Vitória BA, também o América MG. Cairo para a Série C, o Maca RJ, o ABC RN e o Boa MG, além do Mojimirim SP. Querido ouvinte, já conta a premiação do Campeonato Brasileiro, que deu aí alguns milhões de prêmios para as equipes que disputaram a Série A e ficaram em uma boa posição. Pois é, o Cardão, o Corinthians, ele ficou com 10 milhão, o Atlético MG 6,3 milhões, o Grêmio 4,3 milhões, o São Paulo SP 3,2 milhões, Internacional RS 2,2 milhões, Esporte 1,4 milhão, Santos 1,3 milhão e Cruzeiro MG 1,2 milhão, Palmeiras SP 1,1 milhão, Atlético PR 1,1 milhão, Ponte Preta SP 900 mil, Flamengo RJ 800 mil, Fluminense RJ 700 mil, Chapecoense 600 mil, Coritiba 450 mil e o Figueirense 350 mil. Esse, a premiação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão Série A 2015. Pois é, o querido ouvinte, agora, alguma especulação, alguma coisa, mudança de clubes para 2016, alguma informação privilegiada que você possa estar tendo, ou alguma coisa tá tudo por baixo dos panos ainda? A única informação que temos é que o aquário ou zoológico do Morubir pode ser desfeito. Rogério, se ele não joga mais profissionalmente, o pato vai pra fora do Brasil, e o ganso pode estar voltando pro aquário de Santos. Essa, a única informação que temos, amanhã, nós volta com muito mais. Obrigado pela audiência, e, até logo, aqui vai o repórter que tem o dom. Portanto, essas informações de Inácio Felício Alegretti. Palavria, o repórter que tem o dom. Boa noite, e até amanhã, com mais notícia esportiva, aqui no Noite 87.